e aí galera vou compartilhar com vocês mais um modo de missão bacana esse daqui é o grove street gang life feito pelo spider mind é a versão 0.40 se só adiciona e os arquivos cleo dentro da pasta cleo né tô utilizando o cleo 4.1 e a localização para iniciar uma pequena missão aí de guerra de gangues né você tem que destruir e matar os membros de gangue rivais é aqui ó deixa eu tentar desativar aqui ó aqui embaixo da ponte aqui na grove street mesmo o ícone bem aqui ó bem à frente saiu da casa do do cd aí ó sai da casa do cd só vim aqui ó embaixo da ponte já vai ver o ícone vermelho para iniciar a missão aqui ó e olha aqui o ícone vermelho só entrar nele ter drive by aí ó aí tá o uma gangue né não tem a participação do cd é só os três aí de membros da grove street e para enfrentar os balas ou seja começa a controlar um membro aqui ó só vocês três veículo aqui para você pegar o veículo e começar a missão espero os membros entrar em e ao continho no mapa que é só seguir os pontinhos no mapa os pontinhos amarelo aqui ó que vai aparecendo para poder matar os inimigos não desça do veículo tá tem que matar eles estando dentro do veículo eles aqui ó e mete bala neles bom que a polícia não vem atrás né é menos um o outro pontinho no mapa ali ó eu tô atirando no que deixa eles atirar mesmo que eu não tô vendo mais ninguém lá olha mais a frente aqui ó só e seguindo os pontinhos amarelo no mapa é bom explodir esses veículos também que já ajuda a matá-los e ainda tem mais um vivo e aí já aparece outro pontinho aqui ó mais à frente explodir aqui logo esse veículo ainda tem algum vivo ainda não morreu ainda peraí morreu a miserável toma vocês viram que os outros não desceram do veículo também né eles nem desceram para ajudar então não desceram do veículo também não senão tu vai para o saco rapidinho e eita foi tem um jogando molotov aqui mano ixi agora ficou foi tudo agora ai 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 ixi a porra agora embananou foi tudo aqui atropelar logo é ai morre morre atravessou um fantasma ali é você mesmo não já ainda tem alguém vivo é o justo do molotov toma olha o merda madafucker os caras jogando bomba e o ícone final aqui ó só concluir a missão e já era prontinho galera quem quiser testar essa missão bacana aí no seu gta só baixar e instalar aí dentro do seu cleomod beleza então galera então fui tchau 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 tchau